Pet Shop Lilibu. E aí, Frederico? Beleza, Davi? Beleza, Fred? O que nós vamos falar essa semana aqui do Pet Shop Lilibu? Vamos lá, Davi. Vamos começar falando de shampoos medicamentosos? Ok, manda lá. Vamos lá, Davi. Aqui no Pet Shop Lilibu você encontra uma linha completa. Nós temos aqui o Idla Pet, que é um shampoo excelente para casos de alergia. Ele protege, hidrata e restaura o pelo do cachorro. Perfeito. Nós temos também o Cloresteine. Cloresteine é um shampoo muito usado, associado ao Idla Pet, que também é um hidratante. Legal. Isso trabalha bastante a questão de fungos, bactérias. Opa! Temos também aqui, da linha da Virbac, o Exadene. Temos aqui o shampoo de Clorexidina, que também é excelente, o nosso Einstein. Cadê o Einstein? Einstein! Qual camarada? Olha lá, é o gerente da loja e já saiu andando. Einstein, vem cá, filho. Einsteinzinho. Olha, que nada, ignorou mesmo. O Einstein sempre está com alguns probleminhas de pele, aí vira e mexe aparece e a gente usa muito, Davi, aquele shampoo ali de Clorexidina. É claro, é importante você, a partir do momento que o seu cachorrinho apresenta algum problema de pele, alguma alteração, uma casquinha, algum tipo de coisa, consultar o seu veterinário, ver qual é o melhor tratamento e depois aí sim você liga aqui no 32238409. E nós temos a linha completa de shampoo. E nós temos a linha completa de shampoo, os medicamentos aqui. É só ligar. Bom, gente, o telefone está na tela, tudo direitinho. É claro que são apenas um exemplo, mas ele cuida dos cachorros de pequeno, médio, grande e forte. A gente deu o exemplo aqui com o Einstein pequenininho, que tem esse problema de pele, como você falou. Exatamente. São produtos usados no banho, na tosa, mas você quiser fazer também uma hidratação, deixar o cachorro legal. Isso, exatamente. Pode vir aqui, nós também fazemos a hidratação e também fazemos todos esses banhos médicos, chamados banhos medicamentórios. É verdade, é verdade. Quando o veterinário indica o seu pet para fazer aquele tratamento, às vezes o cachorro tem que tomar banho até duas vezes por semana. Caramba! Entendeu? Então ele tem que ficar de molho durante 15 minutos, fazer um banho diferenciado. Tudo isso a gente faz aqui com os nossos tosadores, o Christian e a Rose, que vocês já conhecem, são super experientes. É verdade, é bom só destacar antes de terminar sobre a creche e o hotelzinho também. A creche e o hotelzinho, acessa nossas redes sociais, está aí, Frederico Falco, barra Lilibu, ou Lilibu Pet Shop no Instagram. E você vai poder acompanhar todas as nossas atividades nas nossas redes sociais. Minas Gerais, 36. Número 36, casa de esquina em frente ao clube aqui, estacionamento aqui no fundo da loja. 22 anos. Para a facilidade de você poder chegar, estacionar seu carro e fazer sua compra aqui. É Pet Shop e Lilibu. Valeu! Valeu!